Estamos na estrada pelas cidades onde Sérgio Moro atuou e também onde a família dele se estabeleceu aqui no estado do Paraná. É um desafio muito grande mostrar os sinais exteriores de riqueza de Sérgio Moro. Vamos mostrar também como ele conseguiu adquirir esse poder. Como um juiz de primeira instância do estado do Paraná promoveu uma verdadeira guerra contra o Brasil.